Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos de verão, essenciais de verão, os meus Summer Essentials. Eu tenho feito este vídeo nos últimos 3 anos ou 2 anos, já não sei se é 3 ou 2 anos, mas tenho feito sempre. Vocês têm gostado eu própria de vir de mim em mente a fazer um género de panóplia dos meus favoritos essenciais de verão. São só produtos que basicamente eu uso maioritariamente no verão. Obviamente há aqui tipo uma categoria ou outra que eu uso o ano inteiro, mas são produtos que no verão eu não dispenso todos os anos. Isto vai mudando um bocadinho, há alguns produtos que vão repetindo-se e vocês vão ver que há aqui vários repetidos, tanto em termos de perfumes, como em desodorizante, como em SPF, em termos de produtos de maquilhagem, de corpo, etc. E todos os anos, dentro da mesma vibe, eu vou mudando alguns produtos e portanto estes vídeos são sempre fixos de fazer. Temos um pouco de tudo em termos de categorias, temos tudo o que são os meus favoritos e essenciais para o verão. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. O primeiro produto obviamente aparece em todos os anos e em todos os vídeos em que eu falo de essenciais de verão. Obviamente para mim este vídeo não poderia começar sem Wild, vocês já sabem que eu adoro Wild, eu uso a Wild há 4 anos seguidos. É o meu desodorizante natural de eleição, eu comecei por optar por um desodorizante natural porque queria algo mais natural, mas eficaz, experimentei tudo o que havia no mercado e obviamente vim parar à Wild e nunca mais usei outra coisa. Esta primeira parte do vídeo é em colaboração com a Wild para vos mostrar a nova case de edição limitada agora para o verão, que é linda, linda, linda e um novo cheiro de edição limitada também para o verão que é o Tropical Jungle. Sinceramente eu acho que os meus favoritos até hoje foram sempre de verão. O Beach Bum do ano passado era fantástico, o Ocean Mist de há 2 anos era tão, tão bom que eles agora mantiveram na linha permanente e é um dos meus favoritos. Este ano temos o Tropical Jungle em conjunto com esta nova capa, esta capa que é Jungle Case, que eu devo dizer que de todas as capas de edição limitada que eu já vi, e eu já vos mostrei aqui bastante, esta é sendo a minha favorita de longe, acho que é a capa mais mítica que eles alguma vez fizeram. As cases antigas, eu já vos mostrei aqui algumas vezes também, mas volto a relembrar, nas cases antigas vocês têm aqui de lado uns botões que têm que clicar, têm que rodar tudo para baixo para trocar o refill, clicar nas duas ao mesmo tempo e puxar para trocar o refill. Nas novas já não precisam disso e já não precisam de descer nem de subir, portanto isto aqui só sobe ou desce, mas já não precisam de fazer aquela cena dos botões de lado nem nada, é só fazer assim, pôr a vossa recarga, isto é muito simples, nas novas principalmente é super simples, é só puxar a parte de baixo, pôr a recarga, isto tem aqui um buraquinho para pôr e puxar para cima e está feito. Devo dizer, esta case é a coisa mais linda do mundo. Obviamente como sempre eu tenho código de desconto no Wild, o meu código neste momento é RitaJungle20, pelo menos até meados de setembro, eu diria até meio de setembro, o código vai mudando. Portanto, sempre que eu tenho um código novo eu aplico embaixo na descrição, normalmente tenho lá os meus códigos todos e o da Wild está sempre nos primeiros. Podem utilizar em tudo da Wild, seja cases, seja da edição limitada ou as permanentes, seja os shower gels, podem utilizar também nos refills, podem utilizar nos lip balms, que também são fantásticos, podem utilizar qualquer coisa, na verdade o meu código funciona em tudo, damos 20% de desconto. Este novo cheiro, devo dizer, que é, eu acho que é daqueles que não tem nada a ver com o que a descrição diz, ele diz que nas notas tem vetiver, couro, tabaco e premium unissex Deo com notas também frescas. É um daqueles cheiros que nem passa muito para o feminino, nem muito para o masculino, embora isto tipo cada vez menos se liga a isso. Tem um cheiro efetivamente assim mais intenso, mas bem cítrico ao mesmo tempo e fresco. Portanto, olhem, não vos sei bem explicar este cheiro. É sem dúvida tropical, mas é um tropical com um twist mais, eu diria, crescido, digamos assim. Vocês sabem que eu amo a Weld, funciona para mim, acima de tudo o que eu gosto é que seja mais natural, é mais sustentável, vocês só precisam de uma case e vão comprando as recargas que vêm todas em bambu e em cartão e só trocarem, não têm que estar a comprar constantemente e ter embalagens para mandar fora e funciona. Acima de tudo é o mais importante para mim, a minha experiência tem sido fantástica nos últimos anos. Vocês sabem que eu adoro o Weld, adoro a nova case, adoro o novo cheiro, mas sinceramente esta case é obra de arte perfeita e tem uma guada de desconto que podem utilizar sempre que quiserem, qualquer coisa da Weld. Muito obrigada a Weld por continuar a trabalhar comigo, é uma marca que eu adoro, falo deles há anos, eu sei que às vezes até se torna um bocado cansativo porque falo tanto deles, mas é porque genuinamente gosto muito e cada vez me sinto mais orgulhosa de fazer parte desta colaboração porque os cheiros estão cada vez melhores, as cases estão cada vez melhores, a tecnologia está cada vez melhor, eles têm cada vez mais coisas boas e é sinceramente uma marca que eu adoro e recomendo vivamente todos os produtos. Depois, continuando aqui nos nossos essenciais de verão e continuando a falar de fragrâncias incríveis, já temos as nossas axilas perfumadas e refrescadas e sem aquele cheiro a suor, que no verão ainda é o pior, sinceramente para mim, eu já sou o ano inteiro, mas no verão, meu Deus, é tipo next level. Temos que complementar isto com perfumes e eu tenho aqui dois perfumes que eu acho que foram exatamente as mesmas recomendações que eu dei o ano passado no meu vídeo de essenciais de verão, Beachwalk da Maison Marchella, da réplica, e Dolce Gabbana Light Blue Summer Vibes. Para mim tem sido, nos últimos dois anos, os cheiros mais a verão, portanto, este aqui já é um favorito de verão, já há mais de dois anos, que é que mesmo aquele cheiro a praia, Maison Marchella é uma marca que eu adoro, vocês sabem, já falei várias vezes, esta linha réplica não é que está a replicar algo, réplica é o conceito, que é replicar cheiros, portanto, memórias no caso, e obviamente este Beachwalk, como o próprio nome diz, cheira a praia, tipo, não é, eu não diria que é tanto, tipo, estar a andar à beira-mar, não é tão refrescante assim, ele é refrescante, mas acima de tudo é um bocado doce, e de cheiro é um bocado, tipo, a protetor solar, então é aquele Beachwalk, mas num dia muito quente de verão, cheira a protetor solar, é mega verão, mega, mega, mega Beach Vibes, e todos os anos, nesta altura do ano, eu uso constantemente. Esta aqui foi uma descoberta que eu descobri já no final do ano passado, mas que, como já vos falei, mais recentemente, e como já vos falei várias vezes, na verdade, eu acho que é o cheiro perfeito para o verão, então, especificamente, é o Dolce & Gabbana Light Blue, mas o Summer Vibes, ok? Light Blue clássico, não é a minha vibe, não é a minha vibe, gostaram? Mas o Summer Vibes é a minha vibe, porque é a frescura de Light Blue, e este é, tipo, é mais beira-mar, porque é mesmo refrescante, 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 parece tipo uma brisa, sabem? Só que tem notas mais de pêssego, cítricas, atossicadas, maravilhosas. É uma vibe completamente diferente do Beachwalk, ok? O Beachwalk é aquele cheiro a verão doce, portanto, o solar, e este é aquele cheiro a brisa e frutas. Os dois complementam-se muito bem, sinceramente, eu não gosto deles misturados, já experimentei, gosto deles separados, porque têm vibes completamente diferentes de verão, mas gosto muito deste, por exemplo, para o dia inteiro, e este tipo ao fim da tarde, depois daquele doce pós-praia. Ambos amazing, são sem dúvida escolhas fantásticas para o verão. Obviamente, não podíamos falar de verão sem falar de protetores solares, eu devo dizer, os meus protetores solares são um bocado competitivos, viram o último vídeo de produtos coreanos, favoritos de produtos coreanos, praticamente todos os meus protetores solares favoritos de rosto estão nesse vídeo, e, portanto, se querem mais sugestões, eu aqui vou dar três, que são os que eu tenho mais odiado no verão, porque são os mais finos, eu tenho mil protetores solares que adoro, mas estes, nos dias mesmo muito, muito quentes, em que eu já sou oleosa, e estou a suar imenso, e está um calor descomunal, estes são os mais finos, e têm sido os que eu tenho a utilizar mais, especificamente nesta altura do ano. Para o ano inteiro, e para sugestões, até para peles mais mistas, mais secas, vejam o vídeo de K-Beauty Favorites, porque lá tenho sugestões para todos os tipos de pele, de protetores solares fantásticos. Mas, se vocês, como eu, querem algo extra fino, extra toque seco, e têm uma pele mais mista oleosa, ou suam a pique, como eu, no verão, estes três têm sido os que eu tenho a utilizar demais. Portanto, Ysding, este não apareceu naquele vídeo, porque este não é de origem coreana, este é, na verdade, feito em Espanha. Ysding Fusion Water SPF 50, à base de água. É mesmo, tipo, vocês têm que agitar e tudo, porque ele é, tipo, uma aguinha protetora solar de toque seco. Proteção solar 50, fantástico para peles mistas oleosas. E estes dois, que eu falei lá naquele vídeo, que têm uma textura mais em gel. Aquele é mais água, estes são em gel. Todos eles têm proteção solar 50. Este aqui é o Clear Filter Ensense, da Numbuzin, que é excelente papel sensível também. Sai, tipo, em gel azul, transparente, toque seco. E este da Torridere é também azul, gel, toque seco, mas é à base da ácido hialurónico, e também tem SPF 50. São todos muito, muito fininhos. E estes são as minhas top recomendações agora, para o verão. E temos a minha recomendação número 1 para o corpo. Eu tenho mil protetores celulares que adoro, mas eu acho que ano após ano, após ano, após ano, eu vou experimentando vários, mas volto sempre para este Vichy. Este Vichy é, tipo, amazing. Especificamente porque eu gosto do facto dele ser em spray, só que é um spray bifásico, que no momento da aplicação é um bocado oleoso, mas até é fixe porque ajuda a espalhar mais rapidamente, porque é meio oleoso, então eu sinto que os óleos espalham-se muito melhor do que, tipo, as águas, ou os cremes que agarram logo à pele. O óleo não, parece que fica mais à superfície, mas ele depois seca, e então eu sinto que o espalho muito também, mas não fica aquela sensação, tipo, mega gordurosa. Ele é fino, portanto não é muito espesso e não fica aquela sensação que, tipo, estou a fritar, sabem? E ao mesmo tempo eu gosto deste especificamente, que é o... Este ainda é o packaging antigo, mas já está mesmo a acabar, como vêem. Tem que agitar-lo antes de usar, mesmo o novo, só que tem o packaging diferente. Há vários desta linha Vichy de Al Soleil, água protetora, só que eu gosto do Enhanced 10, o que tem beta-caroteno, porque ajuda-me a bronzear. Pessoas clarinhas como eu, vocês precisam disto. Se faz, eventualmente, alguma coisa, ou se é efeito placebo, não sei. Mas a verdade é que este é, tipo, o meu terceiro desta linha e eu adoro. E sinto que... Sabem que o bronze não é muito a minha cena, até porque eu não vou muito à praia. Mas, a bem ou a mal, eu sinto que isto faz alguma diferença no meu bronzear. Atualmente fica mais bonito, ou se calhar eu sinto que é mais rápido. I don't know. Either way, este é fantástico. Adoro utilizar o meu corpo inteiro. Sinto que ajuda um bocadinho com o meu bronze. É rápido para espalhar, não sinto oleosa depois e é fantástico. Só tem pena que seja SPF 30, but well. It works, I love it e é a minha recomendação número 1 ano após ano. Antes de passarmos para produtos corpo, temos que falar de um essencial de verão, que está mesmo a acabar o meu. L'Arros Poser Cicaplast Bomb B5. O meu está no fim. Vocês têm vários tamanhos disto. Vocês têm Cicaplast para as mãos, têm Cicaplast para os lábios, têm Cicaplast para tudo e mais alguma coisa. O que eu gosto é o Bomb B5, que é o bálsamo reparador, tipo aquele amazing que faz tudo em um. Têm vários tamanhos e este aqui é um produto multiuso que vocês podem utilizar para reparar qualquer problema de pele que tenham. E eu devo dizer que, não sei se é porque a minha memória está fresca, porque eu a semana passada fui fazer uma caminhada no paredão e parámos para falar com umas pessoas e eu apanhei um escaldão nos ombros porque eu não estava a fazer praia, não é? Então, não estava propriamente com protetor no corpo, no rosto tenho sempre, no corpo, pá, se for fazer uma caminhada, sabem que acabo por ser um bocado desleixada nesse aspecto. Mas eu não tinha muita coisa à mostra, sabem? Tinha um bocadinho dos ombros e um bocadinho do peito. Foi o suficiente, eu fiquei tipo com um triângulozinho escaldado no peito, tipo, ridícula, tudo o resto tapado. E uma zona onde a minha camisola tinha cortes, fiquei também com os ombros escaldados. De ter estado tipo meia hora à conversa com pessoas ao sol. Conclusão da história, lembrei-me, oh meu Deus, eu sempre que faço estes vídeos de Summer Favorites e Summer Essentials, eu nunca falo do Cicaplast, e o Cicaplast é mesmo essencial, porque, obviamente, eu não estou aqui a incentivar a apanhar escaldões, seja grandes ou sejam parciais como o meu, mas depois de um escaldão não há nada como pôr Cicaplast, porque a pessoa começa a ficar, fica muito vermelha, muito quente, tudo arde, dependendo do nível do vosso escaldão, obviamente, se for um escaldão, boiarde, corte e vão só ao hospital, ok? Mas tudo arde, e depois a pele começa a escamar, e Cicaplast é o vosso melhor amigo nessas alturas, porque, repara, apazigua, vocês deixam sentir aquela cena muito quente, muito inflamada, e quando a pele começa a escamar, é ótimo para reparar, portanto, o meu está quase a acabar e a memória está fresca, porque isto aconteceu-me para aí há uma semana, mas isto é um essencial de verão, na verdade, eu acho que isto é um essencial do ano inteiro, mas principalmente no verão, sejam vocês adultos, crianças, whatever, tipo, os escaldões às vezes acontecem, às vezes é só num dedo do pé que vocês esqueceram de pôr, portanto, o celular é o suficiente, vocês vão precisar eventualmente de Cicaplast, para reparar ou para, tipo, pelo menos acalmar a vermelhidão, e isto é amazing. Temos três produtos de corpo, antes de passarmos para a maquilhagem, três completamente diferentes. Dois mais de hidratação e um, tipo, beautifying, se é que me entendem. Este aqui, vamos começar pelo beautifying, que é, tipo, o meu produto favorito todo o sempre. Eu, quando falei disto a primeira vez aqui no canal, foi, deve ter sido para aí há dois anos, e isto tinha sido descontinuado. Este produto é tão genial, que eu estava, na altura, chocada, como é que isto tinha sido descontinuado, eu andava a pesquisar a internet toda, Amazons, Ebays, tudo o que vocês possam imaginar, longinho, para tentar comprar um estoque gigante disto, porque isto é fantástico. E, portanto, para mim, a grande surpresa este ano, eu volto a encontrar isto em todo o lado, à venda, cult beauty, se forrar everywhere, e é, tipo, eu estou tão feliz, porque este produto é tão bom, tão underrated, tipo, a marca não é underrated, a Sol de Janeiro é, tipo, mega viral em todo o lado, e ainda bem, porque, tipo, eles têm produtos, têm produtos hit or miss. Anyways, este produto é, tipo, o maior hit para mim da marca, isto é tão, tão bom. Isto é o Rio Sunset Glow Oil. Vocês têm, o Rio é este, que é o tom champanhe dourado, têm um mais escuro, que não sei se é o Copacabana, ou se é outro. Tem outro nome, não é Rio Sunset, que é o bronze mais escuro, dependendo, obviamente, do vosso tom de pele. Eu acho que só há dois tons, acho que não são três, acho que são dois. O Rio Sunset é o meu, que é o dourado. Isto é um iluminador líquido, translúcido para rosto e corpo, eu só uso no corpo. Transfer Resistance. Isto é mesmo resistente à transferência, e waterproof, e tudo-proof. Este é aquele produto que é um óleo iluminador, é mesmo tipo em óleo, tem aquele cheiro fantástico, a sol de janeiro, aquele cheiro do Bambam Creamboy é doce. Se vocês gostarem, vão amar, porque o cheiro disto é incrível. Isto é mega concentrado. Imaginem-me, com uma perna inteira, eu preciso de dois pumps. That's it. Isto é extra concentrado, é iluminador líquido metálico puro, com purpurinas perfeitas, douradas, mas ao mesmo tempo oleoso, mas que depois seca e com um cheiro incrível. E quando eu vos digo que isto seca e não transfere-te todo, é que tipo isto não sai, e fica com o glow. Eu agora no fim de semana utilizei isto, e eu devia ter gravado tipo, devia ter gravado um bocadinho da minha perna ou do meu braço para vocês verem, porque os brilhos disto não são aqueles brilhos grandes. Não há nada como isto. Tipo, há vários produtos de corpo que eu adoro, que dão um glow. Também adoro aquele produto da Topic Cream, que vos falei há pouco tempo, adoro, mas este aqui é tipo, é goals, é goals, goals, goals. É mesmo tipo um liquid highlighter com as partículas metalizadas mais perfeitas, que se fixam e não saem. E quando eu vos digo que não saem, é tipo, eu vou à água do mar, vou à água da piscina, eu tomo banho, passo gel de banho duas vezes, e continua lá. Claro, passado para aí dois ou três banhos, tipo, sai, mas é tipo, isto é tão resistente, tão resistente, tão resistente, não transfere. Lindo, parece que também faz, parece que também faz, tipo, um género de uniformidade da pele, parece quase, tipo, um bocado de paz ao mesmo tempo, mas não é. Eu vou-vos explicar, isto é amazing, isto é amazing, é o Glow Motion's Real Sunset Glow Oil. Por favor, vão a uma cefra e experimentem isto, a sério. E vão ao sol, porque as luzes de dentro não fazem justiça a isto. E depois temos dois produtos de hidratação de corpo que eu adoro para o verão. Este vocês já sabem que eu amo, que é o Golden Radiance Body Oil da Freshly Cosmetics, especificamente, uso mais nas minhas zonas, tipo, que tem mais estrias, mais celulite. É bom para desidratação, obviamente, mas também ajuda muito com celulite, cicatrizes, estrias. Eu adoro utilizar nas pernas, no rabo e na barriga, e adoro, assim, porque a minha pele fica mais lisa, mais firme, mais hidratada. Fantástico para o verão, utilizo isto todas as noites antes de me deitar. Na verdade, eu uso isto o ano inteiro, desde que o descobri, desde o ano passado. Isto é a minha segunda embalagem. Já não tem muito como vêem. É um daqueles produtos que eu adoro. Mega viral, na net, mas eu concordo plenamente com a viralidade disto, que isto é fantástico. E este produto, eu descobri há muito pouco tempo, que é da Rituals, e é um hidratante que eu me vejo a comprar principalmente no verão. É mais leve, é tipo uma Body Lotion Mousse, que tem um acabamento que tem óleo. Isto é muito mais leve, portanto, acho que para o inverno poderá, tipo, poderá não dar aquela experiência boa developing, que eu saiba, o Ritual Love Mary é o único que tem este produto, especificamente esta fórmula, que, então, eu posso pôr este um bocadinho porque não tenho glitters, tipo, eu só não pus este porque eu sei que esta luz nunca vai fazer justiça a isto e vou ficar com glitters durante 3 dias, mas este aqui é tranquilo. Isto sai numa mousse, tipo assim, estão a ver, parecem mesmo aquelas mousses, parecem tipo uma mousse de barbear, sabem? E vocês começam a espalhar, acho que já aplica foi demais, e rapidamente se transforma numa Body Lotion Oil. Estão a ver que está a transformar, tipo, de repente parece um leite, tipo, a pele fica mega, 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 mega brilhante, fantástica, hidratada, com um glow de óleo, mas tipo, leve, com um cheiro incrível, é tipo, isto é amazing, amazing, amazing. Goals, 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 minha pele estava a precisar. Este produto é fantástico, tenho utilizado imenso, é mesmo algo que eu descobri, descobri agora, recentemente, eu já tinha recebido um mini destes no calendário de advento, mas o grande eu nunca tinha tido até agora, e devo dizer que eu vejo me comprar isto todos os verões porque é tipo, perfection, a textura, o cheiro, a experiência é amazing. Ok, fim e maquilhagem, são tudo produtos que eu já falei várias vezes aqui no canal, os produtos de pele mais essenciais que todos os anos eu volto a trazer, mesmo agora, eu acho que vocês já devem ter visto um short, ou um reel no Instagram, eu utilizar isto todos os anos, desde que isto saiu, o primeiro de todos, não a base que saiu agora há pouco tempo, o Waterfresh Tint, o tinto de pele, da Le Beige da Chanel, todos os anos eu volto a trazer nesta altura do ano. Muitas das vezes no verão eu opto por não make up, make up looks, porque são mais leves, não pesam tanto e obviamente, como a minha pele está muito oleosa, eu não gosto de pôr muito a maquilhagem porque vai derreter tudo depois que tu dá as manchas e então, quanto mais natural e mais natural sair, melhor, estes produtos dão pouquinha cobertura, ficam sempre com um make up look, um glow fresco, maravilhoso de verão e lá está, quando eu começo a soar ou a ficar oleosa ou já não aguento com o calor, tipo, ele vai se desfazendo ou desaparecendo, absorvendo de uma maneira muito natural e muito bonita, eu adoro estes produtos mega frescos, obviamente não é um produto para quem quer alta cobertura, isto é tipo a cobertura mais ligeira que eu tenho na minha coleção, mas para o verão é fantástico. No entanto, tenho também uma opção que também trago todos os anos no verão, que é os CC Creams da Chanel, também já falo há muito tempo. O da It Cosmetics também é uma boa opção, por acaso também podia ter trazido para aqui e tem as duas opções. It Cosmetics é o CC Cream da Chanel, os dois ambos CC Creams com SPF 50. O da It Cosmetics é mais para uma pele seca, o da Chanel é mais para uma pele normal, mista, qualquer pele, acaba por ter uma duração um bocadinho maior, mas ambos são fantásticos, são produtos que lá está, dão-vos a cobertura, dão-vos a proteção solar e dão-vos o conforto e a hidratação o dia inteiro e nesta altura do ano, mesmo tendo proteção solar por baixo, é bom complementar sempre com este género de produtos. E por fim, para terminar, tenho uma máscara de pestanas e um produto de lábios para vos mostrar. Esta máscara de pestanas, eu devo dizer, é a única máscara de pestanas, eu fui buscá-la determinadas, ela já nem tem aqui o símbolo nem nada, é da Sheaglam, devo dizer, é a única máscara de pestanas que até hoje experimentei que não me transfere de todo. Quando eu digo que não me transfere de todo, é. Há muitas máscaras que me duram muito bem, há máscaras que tipo borram logo aqui em cima e tipo acabou, pronto, há montes, eu sou oleosa mesmo, as minhas pálpebras são uma oleosidade gigante e eu no verão evito muito utilizar sombras porque eu tenho mesmo as pálpebras muito oleosas já o ano inteiro, no verão então é tipo um escândalo. E mesmo as máscaras de pestanas que me costumam durar muito tempo, no verão é o fim porque eu para além da oleosidade ainda estou sempre a suar e a única máscara de pestanas que até hoje eu utilizo é que não me transfere em momento nenhum, nenhum, nem ao fim do dia inteiro longo, suor, chuva, tudo, é esta. Eu não sei o que é que eles têm nesta máscara de pestanas da SheGlam, isto é difícil e depois de retirar eu à noite tento-me desmaquilhar, tento-me desmaquilhar, a palavra certa é tento-me desmaquilhar e parece que não estou a conseguir, parece que tenho que utilizar vários desmaquilhantes ao mesmo tempo, cleansing oils, cleansing balms, águas micelares, estes desmaquilhantes bifazes e parece que tenho que utilizar pelo menos 2 ou 3 ao mesmo tempo, mesmo os desmaquilhantes mais fortes, é muito difícil de retirar isto das pestanas e é um sofrimento, é muito raro eu utilizar isto, no entanto, no entanto, para férias de verão ou para, sei lá, climas extra quentes ou para concertos, eu devo dizer, para todos os concertos, eu tenho levado esta máscara de pestanas, para todos os concertos. Ela é a All-in-One Mascara da SheGlam, tem em dois lados, tem um lado com uma escova de borracha mais curvada e do outro lado uma escova mais tipo típica de pelo natural de volume, assim daquelas tipo ampulheta. Eu gosto de aplicar primeiro o lado do borracha e depois o lado do volume e dá um bom efeito, tipo, o efeito é muito bom, não é o efeito mais bonito que eu mais gosto, tenho máscaras que gosto mais do efeito, mas uso mais essas máscaras o resto do ano e em momentos tipo difíceis, intensos de verão, esta é tipo a que mais resiste. Sei a SheGlam, há montes de gente que odeia a marca, mas a verdade é que em termos de duração para o verão, esta é a melhor. E acabamos com um produto que eu adoro que uso muito no verão que é o Viv Lip Dew Glossy Lip Oil. Eu amo esta marca, vocês já sabem que eu adoro a marca Viv, da Jamie Gennavive. Este lip oil é um óleo gloss com os brilhos dourados lindíssimos, perfeitos para o verão. Isto basicamente é porem um gloss, um óleo hidratante nos vossos lábios e deixarem umas purpurinas douradas lindas, perfeitas, que quando bate o sol ficam lindas nos lábios. Eu acho que isto é o produto perfeito para o verão, na verdade eu acho que isto é o produto perfeito para o ano inteiro, mas no verão principalmente por causa dos glitters dourados lindos, fica perfeito quando o sol bate e é aquele produto fácil, obviamente, não coventarem com o cabelo solto porque tipo, se bem no verão não há tanto vento assim, não é? Mas não coventarem com o cabelo solto obviamente porque senão fica colado nos vossos lábios porque acaba por ser um óleo gloss, sabem? Então é mais sticky, mas é tão confortável, tem um brilho tão bonito e eu acho que é daqueles produtos que para o verão são must-haves. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber em baixo nos comentários quais é que são os vossos essenciais de verão, pelo menos um essencial de verão de qualquer categoria que vocês queiram sugerir, qual é que é aquele produto que vocês tipo, veem o verão e é tipo, este é a altura de tirar este produto da gaveta, qual é que é o vosso favorito. Gostava de saber se já experimentaram algum desses que eu recomendei aqui e se algum deles foi para a minha recomendação e obviamente se quiserem comparar na Wild podem utilizar o meu código RITAJUNGLE20, vou deixá-lo aqui, dá-vos 20% de desconto em tudo no site que vocês querem experimentar e espero muito que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.